...que não tenha sido decidida no primeiro turno. A minha expectativa nas últimas horas, nos últimos dias, é que essa onda que eu já tinha percebido, com todos os instrumentos de que eu disponho, que me levavam a crer que a eleição seria resolvida logo, agora, imediatamente. Bateu na trave, o Meval tem inteira razão. A gente, como jornalista, eu tenho todo o interesse em manter uma certa expectativa, mas é evidente que acabou. Esse troço não tem, mas está eleito o Bolsonaro. A gente vai perder três semanas, vai gastar um dinheirão, mas acabou a eleição. Por quê? Você não vira 18 milhões de votos, que é a diferença entre os dois, em três semanas, sem nenhum motivo para isso. Pelo contrário, como disse mais uma vez o Meval, vai crescer. Você vê as cidades nordestinas, por exemplo, as capitais, onde o Haddad, no Nordeste, o Haddad teve uma vitória expressiva, mas na Maceió, o Bolsonaro teve 52%. Em Natal, ele teve 44%. Isso o Bolsonaro, na terra lulista. O Haddad, quando começou a campanha, a minha expectativa é que ele não chegasse ao segundo turno, porque a primeira promessa dele foi tirar o Lula da cadeia. Como é que alguém pode imaginar que pode conquistar metade do Brasil prometendo tirar um criminoso, um corrupto, lavador de dinheiro, condenado pela Lava Jato, que foi a operação que mais apoio recebeu na história do Brasil, tirá-lo da cadeia. Tirar o criminoso da cadeia, é impensável que alguém assim possa ter a maioria da população do lado dele. Não existe isso. De fato, quatro dias atrás, o Datafolha fez uma pesquisa que mostrou que 59% dos brasileiros querem que o Lula fique na cadeia, fique preso. 37% disseram que não, querem o Lula solto. Você vai ver o resultado do segundo turno? Vai ser 59% a 37%.